E aí, galera, beleza? Aqui é o outro vídeo, hoje é o Struke Towers, galera. Léo está no lugar, da esquerda, que quer dizer o que quer. Escolhe alguém aí e vamos todo mundo copiar e vamos ver se está todo mundo limpado. Tá bom. Escolhe o Alvinho. Quem é o Alvinho? É o terceiro, né? É o terceiro. Imagina. Alvinho, acelera aí. Pô, aqui acabou, não tem onde colocar o quadrado. Eu, como sou a gente boa, já nem copiei o Alvinho, porque copiar é pá. Alguém já fez uma parada ali legal. Eu não gosto de copiar as coisas não, entendeu? Copiado e tal, entendeu? É por isso que eu joguei a peça fora e falei repúdio aos que copiam a todos os outros. Fez uma paradinha legal ali. Seria eu? Foi tu, João, sim. Não, foi não. Foi tu, João, foi tu, foi tu. Não, não. Deve ter mais pessoas aí que fazem isso aí. Eu estou copiando Alvinho aqui. Foi tu, tá legal? Eu estou, não, porque eu não consigo. Mas chega que eu não consegue. Eu coloquei uma peça errada ali no começo, meu cubo não ficou igual ao dele. Nossa, troca, o cubo dele ficou torto. Mas você está copiando ainda. Calma aí, Samsung. Só mudou agora. Só mudou agora. Léo copiou o meu aqui e eu perdi a peça. Pera aí, qual que é a regra aí? Léo copiou e por isso tu perdeu a peça? Perdi outra. Calma, vai com calma, Samsung. Puprei. Aí eu tenho que perguntar, por que Samsung? Eu empatei, eu empatei com a Alvinha. Que que será, né? Eu fui lá que copiei o Alvinho e deu certo. Parabéns, Amanda. Parabéns, hein. Parabéns aí por copiar, Amanda. Só não faz igual. Olha a minha bonequinha dançando aí. Não, não quero. Aqui é 66. Espera aí, eu duvido, duvido botar. Nossa. Você duvida, João? É 66? É. Pera aí que eu me perdi na tela, me achei. Eu duvido. Tá bom. Não quer falar mais nada, não? Não, só queria saber se tu duvidava ou se tu confiava em mim. Ah. Não, confiar em tu eu confio. Não, não, não. Perdo demais. Não, mas é porque a pergunta era outra, não. Não. Não! Vê esse tijolinho aí, Léo. É, eu... Não vem o cinto do tijolo que tem um alerta, né? Calma, se concentra, se concentra. Se concentra, se concentra. Eu não tenho tijolinho, Léo já começou a... Ah, é, 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 é. Calma, se concentra. É o alerta do tijolo. Olha um móvel. Tan, 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 tan. Olha outro móvel. Léo? Ai. Pô, brincadeira. Perdi alguma coisa aí? Eu perdi. Eu recuperei já. Boa, mano. É um cara recuperado. Ixi. Só não mudasse a minha peça. Mano, tava com ação de cabelo. E aqui, tu tem o cabelo ainda? Tu o quê? Olha aí, todo engraçadinho. Tô tava coçando o cabelo, velho. No meio do negócio. Achei que você gostava da cabeça, não o cabelo. Boa, calma. Cabelo coça aí. Pô, argumentaram aqui, João. Cabelo coça. Mas é o cabelo ou é o couro cabeludo? Sim. Acho que o cabelo, ele não tem terminações nervosas pra tu sentir ele, tá ligado? Aqui eu vou falar uma informação pra tu todo. Vai. Metonímia. Parte pelo tudo. Quando você usa essa figura de linguagem, é que você quer apresentar uma parte... Família fala um ae de cada um. Inclusive, tu acabou de inventar uma figura de linguagem. Parabéns aí. Metonímia? Eu tô falando errado. Tô brincando, tô brincando. É nem ser não tá aí, galera. JPNQ é cultura, quem vai ficar dando aula? Eu, hein. Ah... Família? Ah, não, sério? Aula de física. Alguém aqui vai ganhar o tijolo. Opa. Não, vai ser eu, porque eu perdi. Seria eu? Seria eu, Jesus. Gente, alguém pode me dizer, cadê minha torre? Eu acho que ela tá lá embaixo. Gente, aconteceu o negócio. Agora, vamos ver. Ô, Léo, se pata, eu tenho uma vantagem boa no jogo, né? Ele tá em primeiro lugar ali, meu mano. Não sei se tu tá ligado. Ó, o João colocando peças rapidamente pra ganhar do... Não, eu queria ganhar só. Do Léo por peça. Pô, mas ganhar do Léo por derrota, né? Nossa, esse aqui me quebrou. Vida, vida, não. Vida. Ganhei esse desses peças, eu nem sabia que dá pra fazer isso. Como não, João? Eu fiz no último vídeo. Não, no último vídeo, não. Porque aquilo eu perdi. Então, como eu fiz? Eu perdi na gravação, não tenho que comprovar, não. Não, eu fiz. Não, tu fez, mas a gravação perdeu. Então, tu acabou de assumir que eu fiz, então. Não, eu... Tu falou, tu falou, João. Já perdi no último vídeo. Tu fez? Não, João, já perdi. Não, eu acabei me confundindo as palavras aqui. Então, quer demais. Mas eu deveria ganhar uma moeda a mais, né? Porque essa fase aqui foi brincadeira, né? Não. É ir na passada. Passada nem valia, vai. E agora? Copiar o Alvio? Copiar o João? Copiar o Léo? Copiar o Léo? Copiar o Léo, copiar o Léo. Copiar o Léo, copiar o Léo. Copiar o Léo, pô. Copiar o Léo, pô. Eu fui a pior jogada desse jogo até agora. Não, eu já vi... Não, foi a pior não. Desculpa aí, galera. Eu acordei aqui. Hum, 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 hum. Não, só... Só... Falei um... Eu falei uma burbulha ver o flashback, daí... É que eu usei. Nossa senhora. Que homem é usado. Ele era melhor que eu. Daí um carisma que ele tem, né? Essa usadia dele. Faz parte dele, né? É só tipo Ronaldinho Gaúcho. Tipo Ronaldinho Gaúcho. Tipo Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Não, isso aí não existe. Tu acabou de inventar. Existe, 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 existe. Não existe que tu. É verdade. Aí, 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 ele... Léo contra-argumentou! Peraí, vai falar que eu não existo. Alvinho... Entre tu e Ronaldinho Gaúcho é mais fácil tu não existir. Calma aí, Alvinho. Chá de GPT não cria vida. Chá de GPT não cria vida. Não, beleza então, galera. Não, não, é piada, meu irmão. Piada, meu irmão. Não, tô entendendo. Aqui eu parei também. Para deixar tu ganhar. Quem tu é meu amigo, né? Não é merece ganhar isso aí. Tô entendendo o negócio. Vem copiando aí. Eita. Chá de GPT, corre de erros. Tá tudo bem, gente. Tá muito bom. Tá muito bom. Ué, mano, tu copiou errado, Léo. Nossa... Sim, mano, é muito ruim. Até copiando tu erra, mano. Ah, não quer também, nem tenta. Hum? Êêêêêêêêêêê sobre ravisa. Nossa, hoje tá sobrevista, tá bom, né? Tom, veio a uma corrida... Aaaaaaah... Penha corrida, mano. Meu cardio é ruim. Eu canso. Uma vez eu fui pro médico e ele perguntou assim, quando cê faz aplicação de física, cê pega quanto peso? Eu falei, ah, eu pego tanto. Ele falou, não, ele perguntou pra mim, você é melhor em quê? Eu falei, ah, eu sou bom em treinos de força, né? Aí ele falou, e você pega quando tá uma máquina lá? Eu falei, tanto. Ele falou, pô, pra falar a verdade, pode. Isso ainda é pouco. Eu falei, é porque você não viu correndo. Porque se ele viu correndo, ele percebe, pô, mano, tá melhor em força mesmo. Esse bicho é o flash, tô nem vendo. Ah, ele voltou já. Nem mexe. Nem mexe. Aí parou. Aí, pô. Pessoal, tá tendo tijolo aí, alguém? Apresente. Pô, mano. Só mais um, mais um, mais um, mais um. Aêêêêêêê, cancela a jogada do amigo. Cancela. Neutraliza o amigo. Pô, galera, e eu? Ele pergunta, sendo que ele olhou pra gente antes, tá ligado? Ó, mano, assim, todo mundo simples aqui, no negócio aqui. Gente, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, eu, Marley. É só a última, é só a última. Ficou legal, ficou uma construção, assim... Dor de Pizza, né? Pô, eu, pequeno, minha mãe, você quer conhecer a Torre de Pizza? Tá ligado o que aconteceu depois? O Léo ficou todo torto. Tô, 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 tô... A torre de pizza que eu levei. Mas essa piada foi meio ruim, pensando assim depois. Ai, cara. Coisa conversar depois, mano. Coisa conversar depois, mano. Foi difícil, né, Léo? É muito tiro, muita pizza. Não foi não. Muita pizza? Por que isso seria ruim? Léo, quando é criança, ele só prende a música pela metade, sabe? Não tem aquela música. Lá vai, lá vai, lá vai. Entre tapas e beijos. Só que ele aprendeu entre balas e beijos. Ah, aqui o pai também. É o sono, galera, que tá com sono. Não fez nem sentido, cara. Eu nem dormi, velho. Se eu perdi isso aqui, porque eu não dormi. Aqui eu já cravei, já. Ah, aqui ficou feião pra tu, João. Não, bonito já não tava, né? Se eu perder é por causa do sono. Ah, não. Nanananana. Aqui eu perdi. Usar isso aí, aos 25 do segundo tempo. Rapaz, falta? Tem tempo, tem 20. Vou jogar fora as peças, Alvinho. Tô de boa. Grandão, Alvinho. Manda o Grandão, Alvinho. Manda o Grandão. É, eu fiquei vindo. É, o cara bom. Bruxo fora, se difícil o que, Léo? Então, pô, mas é porque o Alvinho terminou ali. Não derrubei o pessoal. Ah. Então, boa, né, mano? Aqui tá entre eu, Alvinho, Amanda e Léo. Como sempre esteve. Boa. Boa. Como sempre esteve. Boa. Mas aqui, quem ficar em segundo lugar, o primeiro, quem fica em primeiro lugar ganha. Menino lá. Aqui a gente copia quem, então? Rapaz, quem dá mais ponta, eu vou com o Pelão. Ixi, eu acho que Alvinho botou a peça igual a minha. Eu olhei aqui direitinho, eu acho que ele botou. Botou, mano. Eu botou mesmo. Botei. Eu vim mesmo, botou, botou, botou. Confirmei agora. Tu botou, confirmou. Eu botei. É, confirmei. Eu botei. Isso não foi legal. Não, mas tu já tá repagando, colocando todo o resto igual a mim. Não, mas daí é porque tu botou uma na frente. E eu tô colocando agora peças que eu acho que são um lugar bom. Eu tô copiando tu. Sim. Tá igual. Entendi. Então aqui eu já... Tu gravou isso aí, tem certeza disso aí? Sim. Então eu vou garantir tu absoluto aqui agora. Hum. Tô fazendo todo o resto. Tá. Eu fiquei silêncio, não é o P, não. Aqui eu não quero copiar muito, não, porque eu parar aqui. Porque copiar, o negócio também é ruim. Eu parar assim de vez quando ele começa a refletir. Mudou de ideia, né? Pra quê? Né? O cara é seu amigo, não tem necessidade, né? O negócio disso. Tá copiando o cara, não é legal. Uhum. Aqui, aqui, ó. Toma. Ainda assim, Alvinho ganha. Eu acho que ganha de toa, hein? É. Olha lá, tosse pro mim, mano. Não dá, pô. Olha, minha ilha, como pra cima ela tá, velho? Não tem nem onde colocar mais. Tem? Ah! Tem não. Tem, tem. Aqui é contagem, vamos contar aqui. Por favor, rápido. Bom, eu gostaria de contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. João me copiou, então ele roubou. Parabéns, João, por essa vitória. Ae! Ae! É copiando os outros. Mas aqui, se eu tivesse copiado, eu tinha perdido, Alvinho. Presta atenção na situação, mano. Copiou e perdeu. Ah. Eu botei a primeira peça. Você perdeu, João, você perdeu. Mano, esse vídeo é roteiro. Copiando é desclassificado automaticamente. Esse vídeo é roteiro, eu gostei dessa frase. Galera, se você tem gostado do vídeo, coloquei seu like. Ninguém gostou, dá dislike. Não! Valeu, galera. Beijo, até mais. Por favor.